Tem esse aqui, ó. Olá, galera do Cachá Preto. Meu irmão é vendedor e tem esse cliente que manda áudios toda vez que quer fazer um pedido. Vamos ver. Põe um pacote de... O que eu quero falar? Para um pouquinho. Aquele uruguete de frango daquele pequenininho, quanto que é o quilo? Põe um três pacotinhos daquele uruguete de frango, daquele pequenininho. O que é? Uruguete. Tem dois. Ah, vou botar de novo. Põe um pacote de... Dois. Três. Quatro. Cinco segundos. O que é que eu quero falar? Para um pouquinho. O Ben Jones já correu a Olimpíada. Aquele uruguete de frango daquele pequenininho. Quanto que é o quilo? Uruguete de frango daquele pequenininho. Nuguete. Tem mais um dele aqui, ó. Do mesmo cara, ó. Amigo, como é que tá você? Nesse momento você não veio mais pra cá, né? Que nem o quê? Espirro. Se tiver daquela mortandela, linha, você botar uma minha caixa pra mim e um pacote de... De saco de lixo de 100 litros. É nóis. É nóis. Saco de lixo de 100 litros. E aí tu leva esse cara pra tua casa depois. Porque ele vira influencer do nada. Sabe que isso aí foi o segredo do Paulo Santana, né? O Paulo Santana nunca ninguém notou. A sabedoria do Paulo Santana não era na fala, era na pausa. Abriu o mundo pra vocês agora, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu vou falar agora do Grêmio, ó. E todo mundo ficava esperando. E ficava esse barulho aqui, ó. E a M, hoje o especial é a M.